Oi, meu nome é Tatiane, bem-vindos ao meu canal. Bom, voltei, né, como sempre, e hoje é segunda-feira, essa semana tem feriado, então, é... Eu não quero fazer nada no feriado, porém, eu fiz isso esse fim de semana, eu não fiz nada, nada esse fim de semana. Sorte que o Marcos lavou a louça pra gente, porque se eu mostrar a situação que a casa ficou, meu Deus, eu fiquei indignada, porque foram só dois dias, foi sábado e domingo, sem fazer nada, e o jeito que a casa ficou foi impressionante. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, vou levar vocês comigo nesse vlog, não sei pela situação, não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas espero que sim, se eu não conseguir, eu vou terminando aí até quarta-feira, que quinta-feira já é feriado, lá no meu serviço nós emendamos, então, quinta e sexta não trabalho, e é isso, eu vou mostrar pra vocês como tá a situação da casa. Eu tô fazendo um café e tô aqui olhando o tempo, porque eu vou começar separando roupa pra bater. Então, vamos lá. Ó, começando aqui pela sala, dá uma olhada nessa sala, olha isso, porque eu quero ver se eu começo pela sala. Ó, olha aquilo ali, sem condições, né? Olha isso. Muita bagunça, muita bagunça, eu tive até que pôr o cavalinho aqui, porque ele fica lá no canto, porque não dava pra andar. A cozinha tá assim, ó, ali eu tô fazendo café, ali sobrou uma sopinha, ó. A cozinha é mais louça pra guardar, olha aqui. Isso porque eu usei um pouco ontem. Se o Marcos não tivesse lavado, a gente tava ferrado, porque tinha muito. Nem o corredor escapou, olha isso. A bagunça. Aí a situação do quarto de visita, olha isso aqui, Jesus amado. Agora a roupa da Gabi é de 100 comentários. Aquilo ali é talco, tá, gente? Olha isso. É muita coisa. O banheiro também, ó. Vocês vão lá. E o meu quarto também tá uma zona, uma bagunça, cheia de roupa pro chão. E só que eu vou mostrar depois porque a Gabi ainda está dormindo. Então eu vou terminar de fazer meu café e já vou pegar pra organizar tudo. Bom, gente, já tô aqui no banheiro. Vou começar separando as roupas. Eu acho. Tem pouquinho. Então eu vou começar com as escuras. E depois eu venho com as claras. Ou as jeans. Porque as jeans e as claras eu gosto de... Bater no modo encardido. Então, ela demora muito. Eu gosto de bater na noite ou enquanto eu vou trabalhar. Porque ele fica batendo. Eu vou bater. Bom, gente, já separei a roupa. Tô aqui no cafezinho. Já coloquei uma remessa pra bater. Eu tava sentada aqui postando um story. Então já vai lá me seguir no Instagram. Que hoje é aniversário da minha mãe. Então eu tava postando aqui pra ela. Preciso tirar a minha história que eu esqueci. Vou fazer frango. Feijão. E acho que vou fazer uma purezinha de batata hoje. Não sei. Agora eu vou começar aqui na sala. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, já organizei aqui e varri o chão, ó, varri o tapete, Gabi já acordou, agora eu vou pra cozinha, vou preparar o cafezinho da manhã dela e já vou organizar tudo. Então eu vou organizando e já varrendo, porque limpar mesmo não vai dar tempo, porque o quarto de visita tá uma situação precária. Então agora eu vou organizar aqui e passar uma vassourinha no chão e já juntar o lixo. Se inscreva no canal. Bom, gente, eu vou atualizando vocês aos poucos. Guardei aquele gigantesco murundum aqui de louça, já organizei aqui a pia, tá vendo? Tem pouquinho a louça. Limpei a mesa e já organizei, isso aqui é o que eu tirei pra descongelar. Então agora eu já vou lavar essa louça, depois juntar aqui. O fogão tá limpinho, tá vendo? Só um sujeirinho de feijão. Só que eu não vou limpar, porque eu vou fazer fritura. E aí ali também tem lixo pra tirar. Tchau. 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 Bom, gente, eu fui jogar o restinho de arroz que tinha no lixo, a sacolinha virou e caiu no chão, olha isso. Então eu já vou juntar esse lixo, só falta agora, gente, essas duas panelas e essa cafeteira eu só vou enxaguar pra jogar ela no lixo, porque ela quebrou o fundo até essa garrafa de café, quer dizer, nós compramos uma nova. E aí eu vou finalizar aqui e depois eu mostro pra vocês, porque meu celular vai descarregar, então eu só vou terminar a pia aqui, juntar o lixo e já volto aqui. Bom, gente, consegui finalizar aqui, ó, tudo lavadinho, eu vou esperar escorrer um pouco já pra guardar, mesa limpinha, chama já varri, ó, e não tem mais nada em cima do fogão, o lixo eu já recolhi o da cozinha. Agora eu vou organizar aqui o corredor, ó, olha a bagunça. E vou mostrar pra vocês o nosso quarto, que eu vou pegar agora também, ó. Então vamos começar aqui no quarto e já vir pro corredor. E por último eu vou deixar esse quarto aqui. E por último eu vou deixar aqui no quarto e já vir pro corredor. Quarto vencido. Ó, venci esse quarto, olha a situação que ele está agora. O chão, ó, tá até brilhando, era terra mesmo. Ó, arrumei a caminha da Gabi, a nossa, varri o chão. E agora, olha a situação do corredor. Eu vou organizar o corredor e por fim, gente, eu vou vir nesse quarto. Que ali é muito roupa, sabe? O Marcos recolheu, aqui também é roupa, ó, tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Mais um cômodo ok, ó. Já organizei, já varri. E agora eu vou vir pra cá, já é 10h20. Então eu vou dar uma olhada no frango primeiro. Já vou deixar temperadinho e já vou partir pra esse quarto aqui. Porque só falta ele e o banheiro eu vou deixar pra amanhã. Que o banheiro tá organizadinho, só tá sujo. E amanhã eu vou limpar a casa e já lavo o banheiro. Bom, gente, já coloquei a batata pra cozinhar, que eu quero fazer um purêzinho. E já coloquei água no frango. Que ele ainda não descongelou. Não sei o que eu vou fazer. Mas agora eu vou pegando aqui por enquanto. E a hora que a água ferver, eu já coloco o arroz também. Mamãe, eu sei fazer assim. Mãe, quer ver? Ok, deixa eu ver. Não, vem aqui não. Vamos lá. Mãe, quer ver uma coisa? Hum. Eu vou pegar um círculo. Só quero ver. Não, não pode ver. É um círculo. Ai, mãe, acabou. Olha aqui. Isso. Eu sou muito bem. Eu vou dar um círculo. Eu vou mostrar pra você o canal. E você fala pra você, tá? Eu tô com muita vergonha. Haha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Bom, gente, último cômodo organizado, ó. Ali é os brinquedinhos de sempre, eu deixo sempre as bolinhas ali. O ventilador sempre fica aqui, mas eu pretendo colocar ele lá em cima um dia, não sei. Esses tapetes eu não vou guardar, porque amanhã eu vou limpar a casa e já vou trocar todos os tapetes da casa. A bolsa do notebook sempre fica ali. Então, ó, quartinho organizado, já tirei todas aquelas coisas aqui de cima. E essas roupas aqui é de passar, então eu já deixo na tábua, isso aqui é uma tábua, tá, gente? Agora eu vou pôr o lixo pra fora, terminar o almoço. E é isso. Bom, gente, peraí, filha. Consegui finalizar o que eu queria. Deixa eu pôr vocês aqui. Porque meu foco hoje era organizar tudo, porque vocês viram a situação que tava, não tinha condições dessa casa, não tinha como ficar na sala, não tinha como andar, não tinha como ficar nos quartos, porque não tinha onde sentar, não tinha espaço pra nada. Tava muito bagunçado. Então eu consegui organizar tudo, tudo mesmo. Tô terminando de lavar roupa ainda, amanhã ainda tem muito mais roupa pra lavar, porque eu lavo separadas da Gabi. E amanhã eu vou fazer um outro vídeo, porque eu vou limpar a casa, vou terminar as roupas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo de faxina, até o próximo vlog. E amanhã eu vou fazer um vídeo. E amanhã eu vou fazer um vídeo. Parce lá na cortina. Aí, agora na cortina. Não, Gabi? Parce de mão. Aí, já tá bom. Música